Laiá 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 do passado fevereiro, em que eu fui o primeiro a querer te conquistar, Anitta Rodolfo, como vai você, é de novo o carnaval, Anitta Rodolfo, como vai você, é de novo o carnaval. Fase que acentou uma bela, meu pedido era, pra de novo te encontrar, mas quando aqui cheguei, te reencontrei, e alegria sem igual, lembrei logo do passado fevereiro, em que eu fui o primeiro a querer te conquistar, Anitta Rodolfo, como vai você, é de novo o carnaval. Anitta Rodolfo, como vai você, é de novo o carnaval. Anitta Rodolfo, como vai você, é de novo o carnaval. Anitta Rodolfo, como vai você, é de novo o carnaval. Anitta Rodolfo, como vai você, é de novo o carnaval. Obrigado.